oi pessoal vídeo novo aqui no canal e aqui é um pequeno motovlog vindo aqui do sédio montenegro até a sede de jucás vou fazer aqui umas pequenas imagens para vocês espero que gostem e se inscreva no canal se você não é inscrito até a próxima a próxima não que eu tô começando o vídeo agora a estrada que é um pouco ruim a primeira vez que eu tô fazendo motovlog a primeira vez que eu tô testando essa câmera eu não sei como é que tá o áudio aí se tem muito vento como é que tá tá no meio galinha tá no meio galinha a linhazinha dessa torrada não é ruim não é o fuleiro também entrando aqui na parte da pequena vila que tem asfaltada já vamos conhecer um pouco aqui da vila e vai passar por dentro e aí a gente iniciou agora a partir de carreira do carroçal agora A CIDADE NO BRASIL A gente está vindo do sítio Montenegro Estava fazendo umas imagens da barragem daqui Você pode conferir aí no canal as imagens A barragem é muito bonita As imagens estão aí, se você ainda não viu Corre lá e dá uma olhadinha lá Esses são as estadas aí que a gente percorre Para gravar vídeo para vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chorreu aqui e esses dias estava um lameiro aqui Danado A CIDADE NO BRASIL Aqui é o sítio Cantinho Agora nós pegamos lá na Braba A CIDADE NO BRASIL Passaram cortando aqui as árvores, deixaram no meio da estrada, a gente não sabe o que é para passar a gente não. Mais 30 de lama. A situação aqui está feia, gente. Está liso, está liso. Não sei. Está liso. Não, gente, você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, compartilha, deixa aquele like, fortalecer o canal. Não sei nem como é que está saindo o áudio aí. O microfone está um pouco longe da boca aqui. Só vou saber na hora da edição. Mas o importante é as imagens. Muita lama, gente. Muita lama, gente. Muita regulations. Muita lama. O que é que eu vou dar uma pausa? daqui a pouco eu volto com mais imagens senão o vídeo vai ficar muito longo estamos aqui no sítio Barros passando aqui nesse exato momento as estradas estão horríveis daqui a pouco a gente vai passar no riacho conhecido como riacho da Dourinha é um riacho que vem lá do açude do Mucém se você não sabe o açude é esse dá uma olhadinha aí no canal que tem açude e Mucém ô gente, açude e Mucém não açude do Anjical fiz tanto vídeo do açude do Mucém aqui que eu estou com a cabeça no Mucém mas tem vídeo do Mucém aí também no meu canal só que o riacho que a gente vai passar vai ser no riacho que vem do açude do Anjical não sei se ele aumentou alguma coisa daqui a pouco a gente vai estar passando nele vou pausar aqui quando a gente vai chegando nele eu volto com vamos aqui no sítio Capoeiras vamos já estar passando no riacho da Dourinha que é o riacho do açude do Anjical posso estar conferindo o vídeo do Anjical aí no meu canal e estar conferindo também os outros vídeos que tem aí no canal tem bastante vídeo bastante conteúdo lembrando que eu tenho outro canal vou estar deixando aí na descrição canal eu gravei e postei lá também tem alguns vídeos bem legais esse canal VS10 não é só coisas assim da natureza ele é assuntos diversos tem projetos tem tudo um pouco esse é o primeiro vídeo de MotoVlog que está terminando aí chegamos aqui no riacho até que tem uma linha boa aumentou bastante estamos aqui no sítio mineiro agora vou te andar dando uma pausa aí no vídeo para não ficar muito longo estamos chegando aqui na antiga mineradora aqui de Jucais ela foi desativada o motivo mesmo eu não sei 10 boatos que é porque como se diz a história quebrou faliu eu não sei de certeza o motivo não sei que ela está há um bom tempo desativada há anos já não sei se estão uns 4, 5 anos já está aqui desativada até dia eu vou ver se a gente vê o responsável aqui para trazer um vídeo para vocês aí da parte de dentro aí como é como é que funcionava aí tudo direitinho vamos estar prosseguindo aqui vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui no sítio Bebedouro. Vamos lá. 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 Vamos lá.